Música Um presente do espírito da taiga Glorioso Fresco Um pouco muito alimentadinho Veio para o meu jantar Ei, parado aí Tá, é pra cá E agora por aqui Achei Muito, muito bom mesmo Ah, vocês viram só O Cuba fuçou por meia hora e não encontrou Aí eu fui lá e bam, bam, e encontrei Meu olfato é certeiro Parabéns, Tig Aqui, Pandiga Pode contar pra gente de onde surgiu o olfato? Oh, é uma história antiga, crianças Era uma vez quando os animais não tinham olfato nenhum Ah, quase não dá pra acreditar Então escutem bem Nos tempos de outrora Os animais dependiam apenas da visão e da audição Um dia, um inverno rigoroso caiu sobre a taiga Tão rigoroso como nunca antes visto por aqui Assim, a terra ficou coberta por uma grossa camada de neve Os animais não conseguiam procurar por comida Não tinham que comer E esse inverno parecia não ter fim Foi então que o espírito da taiga ficou com pena de seus filhos E abençoou-os Com olfato Para que pudessem encontrar comida mesmo sob a mais grossa camada de neve Ah, deu olfato a todos? Claro Mas os predadores mais ferozes receberam o olfato mais aguçado Os lobos E por isso, crianças, tenham cuidado Dizem que na nossa floresta surgiu um lobo escarlate Ai meu Deus, eu não entro nunca mais na floresta Pandiga, é bem melhor procurar flores Agora é minha vez Vamos, Mila O Tig, onde está o Cuba? O Cuba? Ele ainda deve estar procurando a flor por aí O espírito da taiga esqueceu do olfato dele Não, Tig, ele não está aqui Será que ele foi para a floresta? Lá tem o lobo escarlate Não, eu acho que ele deve estar por aqui Tig, nós temos que achá-lo Cuba! Ei! Cadê você? Aparece logo! Tig, para de gritar Já pensou se o lobo escarlate escuta a gente? Léo O que que a gente vai fazer? Procurar pegadas? Tá vendo as pegadas? Não, Tig Acharemos o Cuba pelo cheiro, como você fez com as flores É, beleza Assim fica muito mais fácil Mas escuta, Léo Como é o cheiro do Cuba? Ah, sim Ele tem cheiro de nozes Toma, cheira isso aqui E então? Espera, não atrapalha Parece... isso parece... Consegui Tá sentindo? Com certeza o cheiro do Cuba Vamos lá Por que será que ele saiu da trilha? O que que ele foi fazer na floresta? Ai, isso é tudo culpa sua, Tig Se não fosse por você Ele não ia fugir Mas por que a culpa é minha? Quem foi que ficou rindo dele, hein? Cuba, tá procurando a meia hora Você deve ter esquecido o olfato em casa Já sei o que foi Você deve ter trocado seu olfato por nozes Mas, Léo, eu não sabia que ele ia ficar tão chateado Tig, não pode rir dos amigos Você gosta quando as Martas riem da sua cara? Porque você tem medo de altura? Tá bom, tá bom, eu entendi Espera! Cadê o cheiro? Desapareceu Não gosto nadinha disso, Léo De quem será que ele tá se escondendo? Léo, tô sentindo outro cheiro aqui Calma, Tig Não é de verdade Cuba, anda Vai embora, vai logo Atrás deles Temos que salvar o Cuba Aham, isso se ele não virou comida Que maravilha Gatinhos para a sobremesa Neo, esse aí é de verdade, né? Jig! Jig! Você ouviu isso, Léo? Ele falou sobremesa! Já deve ter comido o cu, agora vai comer a gente! Corre! Corre! Ai, ai, ai! Corre! Ah! Jig! Não dá pra fugir! Estamos no meio do pântano! A gente tem que se esconder! Ah! Ali atrás! Aqui! Ele não vai achar a gente! E agora, gatinhos? Vocês não tem pra onde fugir! Eu acho que ele viu a gente! Hum! Hum! Um cheiro, um cheiro... Meus queridos, saborosos, doces... gatinhos, não é? Deixe-me ver um Tigrinho... hum... e um Leopardinho... Acho que ele viu a gente! Léo, pense em alguma coisa Tig, esse aí é o monstro do pântano? Acabou, acho que agora chegou a nossa hora Acabou, gatinhos Eu... estou... chegando Eu... já estou... aqui Eita, o que é isso? Para onde eles foram? Eu não estou entendendo Eu segui o rastro deles Tá bom então Dessa vez tiveram sorte Mas da próxima vez Não vão fugir De mim Deu certo Ele não conseguiu sentir o nosso cheiro Tig, foi graças ao monstro A lama escondeu nosso cheiro Cuba! Cuba! É, ainda bem que a gente te achou A gente achou que você fosse o monstro do pântano Escuta, Cuba Me desculpa Pelo que eu falei mais cedo pra você Seu olfato pode não ser bom Mas eu nunca imaginaria me esconder assim E este é o lírio do vale Meu favorito Tig, anda mais rápido Espera um pouco Eu estou andando É que eu preciso respirar É bom pra saúde Então respira logo Senão a gente vai se atrasar e o pandigá está esperando Oi, Mila Oi, meninos Chegaram na hora certa Eu não estou conseguindo pegar Podem me ajudar? Por favor Mas Mila, dá uma olhada nas minhas patas Oh, elas não alcançam Mila, desculpa Nós estamos com pressa Nós vamos te ajudar Depois A história de um herói Hoje, crianças Vou contar uma história sobre Uma canção de Roshinol Ah, tio pandigá De novo Roshinol? Queria uma história assim Heroica Aham Sobre grandes batalhas Heroica Grandes batalhas Tem uma história assim Isto aconteceu há um bom tempo Todos os animais viviam em paz E se respeitavam Até o dia em que Das terras bem distantes Lobos vieram para nossa taiga Aham Os lobos eram bravos e sanguinários Eles não deixavam ninguém em paz Os animais não conseguiam mais viver assim Eles se juntaram numa reunião para decidir Quem defenderia a terra natal Mas ninguém tinha coragem para desafiar os lobos E somente um animal O mais forte, ágil e corajoso Decidiu lutar contra eles Ele lutou a noite inteira Foi muito difícil Mas ele não recuou E mandou os lobos embora Uau É assim que se faz com os lobos Pá Pá Bandigá Quem era esse herói? Um leopardo, né? Por que um leopardo? Tenho certeza que era um tigre Alguém dizia que era um leopardo Outros que era um tigre Faz muito tempo Bom, crianças Vocês podem ir Eu vou dormir Tig, vamos brincar de herói É assim, Tig Eu vou ser o herói e você o lobo Agora tenta uivá Ah, desse jeito não rola Nem parece um lobo Tá mais pra um hamster, sei lá Você que é um hamster Tig, agora tenta aqui Que legal, Tig Agora você é um lobo de verdade Leo, mas por que eu tenho que ser um lobo? Eu quero ser o herói Não, o herói era um leopardo Mas Leo, o Bandigá falou O Bandigá não quis deixar você triste É você que ele não queria deixar triste Qualquer um perceberia que o herói é um tigre Porque o tigre é bem mais forte Grande coisa ser forte Mas o leopardo é ágil Não, eu discordo disso Eu vou ser o herói ou nada feito Tig, é o seguinte Quem de nós chegar primeiro lá no topo Vai ser o herói Tá bom, combinado Ei, não é justo Já era pra tá pronto Me segue Tô ganhando Leo Continua tentando Ai, mas que longe Vamos lá Sai daí Sai daí Sai daí Não Fiquei presa Leo, me ajuda Eu fiquei presa Escuta, Mila Me espera, eu já volto Eu só vou mostrar pro Tig Quem é o herói de verdade E eu já volto Mila Você viu o leão? Aham Ele foi pra lá Tig, me ajuda por favor Mila, agora eu não posso Eu vou até o topo Daí eu volto Só não sai daí Me espera Mas como? Eu vou sair daqui Olha lá É uma toninha Fico presa, tadinha Vamos ajudar Aham Assim nós já podemos almoçar E aí, quem é o herói agora? E aí, herói? Quem ganhou? Heróis não se entregam Me solta Ai, que galho Mais chato Quem tá aí? Léo Tig Ah, você não conseguiu acertar Essa não Bom, ela tá prontinha Léo Léo, segura Não me solta Eu não vou Vai subindo Eu seguro Ai Você vai aguentar Bom, sim Leopardos são fortes Vai subindo, Tig Sabe, Tig Essa competição foi bem boba A gente pode fazer assim Trocar de papel Uma vez eu sou o herói Outra você Aham Mas primeiro eu vou ser o herói Sarah É a Mila Ela precisa de ajuda Vamos nessa Toma essa Sai daqui Para com isso agora Vão embora daqui Isso não vai salvar você Léo, Tig, cadê vocês? Já chega O que você vai fazer, hein? As pinhas estão acabando É, acabando Deixem a Mila em paz Não vão tocar nela Ah, mais comidinha Venham mais perto Minhas delicinhas Venham Quem quer comidinha aqui? Léo Fala pra eles Vamos pegar ele Vamos tirar esses dois daqui Uma vez Depois comemos os dois com mais calma Não, não encoste em mim Por favor, não Chefe, o que é isso? Lobos Que besteira Que tipo de lobo viria pra cá? Bravos E famintos Chefe, eles estão ali Com certeza São lobos Tá bom Vamos embora É melhor ficar longe deles Bom, hoje é o seu dia de sorte É pura sorte que você está hoje Leo Cuidado Lobos Relaxa, Mila Não tem lobo nenhum Somos nós Como se fossem lobos de verdade Até me assustei um pouco Tá aqui a nós Muito obrigada, meninos Vocês são heróis de verdade Tig, eu pensei aqui E se o herói que mandou embora os lobos não estivesse só? Talvez fossem dois Aham, é isso aí Um tigre e um leopardo Então nós vamos ser os heróis E a Mila vai ser o lobo Vamos brincar Ei, mas por quê? Eu não quero ser um lobo Meninos, parem Meninos, não é justo Leo, Tig Leo Um, dois Um velho amigo Cinco Seis Sete Não Aqui o Tig vai me achar Dez Onze Aqui também não Mas onde eu vou me esconder? Dez Dezesseis Dezessete Dezoito E aí vou eu Tô indo te procurar Quem não se escondeu já era Leo Leo Tô indo Uau Olha só como eu me escondi O Tig não vai me achar longuinha Leo, parece que eu te peguei Leo Me segura Para Tig Cuidado Uau Ha 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 Uh Isso é muito legal É, Tig E eu É Tig Me espera Ah 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 Foi muito legal Vamos mais uma vez Vai ser legal Ha 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 Ah Oh Leo Onde foi que você pegou esse ninho? Na árvore, é claro Ha ha Tá bom, mas e se esse ninho pertencer a alguém? Ah, mas o ninho tá vazio Ah, mas o ninho tá vazio E vazio significa de ninguém Ha 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 Leo, Tig, venha logo! Tá bom, tá bom, espera Estamos indo Tig, vamos esconder o ninho e depois brincamos mais Isso Isso, pra cá E aí, amigos Vocês não vão ir, não Espera, Mila A gente já vai Bem, hoje contarei a vocês uma história surpreendente O que fazer na ventania? O que fazer na ventania? O que fazer na ventania? Olhem só pro mar Dominar o vento, vamos Vamos ficar Quem são aqueles lá no céu? Foda? Até parece Claro que não, Mila São máguias Calma, sem brigas Estas são cegonhas voltando pra casa após um longo inverno Ei ho, ei ho, ei ho Teodoro, meu amigão Como é bom voltar pra casa após um longo inverno, amigo Quem é esse cara aí? Permitam-me apresentá-lo Este é Teodoro Um bom amigo, uma cegonha Tio Teodoro O caminho foi muito difícil Como dizem na distante China O caminho para a terra natal começa com a primeira batida de asas Sabe, criançada, vou contar para vocês uma lenda sobre cegonhas Eba! Também vou ouvir com muito prazer Tá bom Era uma vez uma cegonha morando sozinha Sozinha mesmo? Sim, totalmente sozinha e enorme Um dia decidiu encontrar uma namorada E logo viu, lá nas alturas do céu, uma ave bem bonita Só que logo ele descobriu que a moça era a filha do poderoso vento E seu pai não queria dividi-la com ninguém Veio o vento e desmanchou o ninho da cegonha Mas se ele construiu um novo ninho, mais forte ainda Neste momento, o vento entendeu que um noivo assim, decidido e corajoso, seria digno de sua filha Desde então, a cada ano, as cegonhas voltam aos seus ninhos e suas famílias duram para a vida inteira Entenderam, crianças? Tio Teodoro, você também tem uma namorada? Uma cegonha com um ninho feito tem tudo Aliás, venham me visitar, aqui pertinho, na colina ao lado Tig, eu tenho o pressentimento que a gente acabou de conhecer o dono daquele ninho Tá falando sério? E quem é? O ninho, ele sumiu Oh, mas como assim? Sumiu de vez Será que foi o vento que levou? Mas que vento! É o ninho mais bem feito de toda a taiga A minha Teodora pode chegar a qualquer momento Ela vai ficar muito nervosa A minha vida acabou Não se preocupa Nós vamos... nós vamos achá-lo rapidinho, eu prometo Corre, Tig Léo, mas cadê o ninho? E como eu vou saber? Ele tava aqui Que estranho Eu acho que é impossível ele ter sumido desse jeito Peraí, tá ouvindo? Viram? Viram ele voando? Isso foi muito legal Foi muito legal Vamos lá Rápido, rápido Vamos! É isso aí! Rápido com isso Vamos! Nós queremos o nosso ninho de volta O seu ninho? O que é isso? Vocês ouviram isso, Martas? O listradinho e o manchadinho estão fazendo ninhos Ele não é nosso, nem de vocês Ele tem dono, devolvam! Agora! Ah, é? Então venham pegar Tô falando sério, devolvam! Se não, teremos que pegá-lo na força Venham pegar! Ai, ai, ai Tigue Acho que a gente vai ficar de castigo Isso É tudo o que sobrou do meu ninho Crianças Mas que vergonha Não, não, não Fomos nós que pegamos É, foram eles Nós não fizemos nada Bandigá, a gente tava brincando E daí ele caiu Foi sem querer Na verdade Nós pensamos que aquele ninho não era de ninguém Desculpem a gente É Não fizemos por mal Pedimos desculpas Como dizem os sábios Existem caminhos errados Mas não existem situações sem saída Minha vida acabou Ah, mas o que que é isso? Olha, Bandigá A gente vai resolver tudo isso Amigos Eu tenho uma ideia Del, isso serve pra usar no ninho? Serve pra cobrir Tá, mas e isso? Maravilha Põe ali Certo Prontinho Peraí Deixa o manchado e o listrado trabalhado A gente não tem nada a ver com isso Como assim? Vai trabalhando aí Tá bom Mais um pouco E assim Certo Mila, já chega Tá bonito Tig, pode chamar Aham Tio Cegonha Acabou Você já pode ir lá olhar Estou aqui esperando A minha princesa Eu voltei pra casa E que bela surpresa Isso é tão romântico E aí, vamos ver? Quem chega primeiro até o Augusto? Vamos contar um, dois, três Um Dois Três Para Assim não vale Vamos logo pra casa O Despertar Do Dragão Tig, não seja chato A gente vai junto Tá bom, Tig Vamos até aquela árvore lá E depois voltamos Tenho coisas melhores pra fazer Prefiro ficar aqui Esperando numa boa O listrado tá com medo Calem a boca Tá bom então Vai lá, Mila Dá um sinal Atenção Preparar Corra! Ora, patas contra asas Isso é interessante Léo, Léo Quino, Quino, Quino Quino, Quino Quino Que legal Quino Mas que asas rápidas você tem Ufa Então tá E agora Quem vai chegar primeiro Pois é, Tig Pelo que eu tô vendo O manchado tem um novo amigo Bem menos medroso que você Medroso? Eu? Olha, olha ali Eles estão chegando Olha ali Como Quino voa Ele é demais Quino é legal Quino é o máximo Eu só ouço isso Quino isso Quino aquilo Mila, até você já tá Olha só O Léo trocou o Tig Por um amigo com asas Como é isso? Cuba Vamos embora daqui Vai, vai O manchado não precisa mais de você Bobalhão Ele arrumou um amigo Que é muito melhor que você, cara Eu ganhei Uau Tig, Cuba Onde estão indo? Não temos tempo a perder Temos coisas melhores Para fazer do que assistir Essas corridinhas Vamos, chega O que foi isso? O que deu nele? O que você acha, meu amigo? Ele levou uma picada O que é isso? Eu não sei A terra tá tremendo Vamos falar com o Pantygar Talvez eles saiba Talvez eles saibam o que está acontecendo Sim Dizem que um bom tempo atrás A terra tremia Do mesmo jeito Ouviria a seguinte história A grande montanha Aquela que fica no leste Era amiga do vento Ela adorava quando ele balançava os pinheiros no topo dela Mas uma vez Mas uma vez O vento voou mais alto E começou a brincar com as nuvens A montanha ficou brava O céu ficou todo preto E de repente Ele apareceu Do nada Quem? O dragão Dragão Sim Enorme que nem uma montanha E cruel que nem um fogo Ninguém conseguia vencê-lo E como? Como conseguiram pará-lo? O vento Se aproximou do dragão E não foi sozinho Ele levou junto as nuvens Elas começaram a dançar O dragão se acalmou E se tornou novamente A grande montanha As nuvens cobriram a montanha E o dragão dormiu Mas agora ele acordou Temos que achar o Tig Vamos Eu vou na frente Aonde vocês vão? Vamos acordar Vamos acordar O dragão Eu achava que o Léo Era o meu melhor amigo Mas ele só Só fala a Kino Vamos correr Kino, como você voa bonito Ah, Léo, Léo O dragão O dragão acordou O dragão acordou Ei, pera Mas que dragão é esse? Lá em cima Ele acordou Todos têm medo dele Eu não tenho medo dele Eu vou lá ver Como é que é Esse famoso dragão Cuba, você vem comigo? Ah, que seja Eu vou sozinho então Assim todo mundo vai ficar sabendo Como eu sou corajoso Sai da frente O listrado tá louco Direto pra boca do dragão Corram, Martas Mas cadê o TIG? Onde será que ele foi? Cuba Cadê o TIG? Subiu? Ele foi pra montanha? Pra quê? Bem Cadê esse dragão? Eu vou ensinar ele a se comportar Juro que eu vou adestrar esse dragão E aí vamos ver o que o Léo vai dizer Vai ficar pedindo Vamos, TIG Por favor Vem brincar comigo E eu vou dizer Não Vai brincar com o Kino Ai 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 É esse o dragão então Ele acordou Cadê o TIG? Ai Ai Vem aqui Eu vi o TIG Ele tá ali Ufa Pra que eu vim aqui afinal TIG Léo A gente tá aqui Pode pular TIG Olha a pedra TIG Sai daí Sai daí TIG 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 Me dá a boca Não, Léo Eu sei me virar sem você TIG 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 Se segura em mim Que eu vou tentar tirar você daí Cai fora daqui TIG 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 Toma cuidado que a pedra vai cair Que seja Que seja Que seja Que seja Pra vocês Tanto faz Me perdoe Me perdoe Me perdoe amigo TIG Me perdoe amigo TIG Olha TIG 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 Léo, eu acho que acabou. Será que o famoso dragão dormiu? Aham, mas agora como é que a gente sai daqui? Calma, gente! Eu trouxe ajuda! Vamos, meninos! Segurem! E aí o Léo pulou na pedra e falou Onde você está, estou eu E aí eu entendi que eu estava muito errado E depois, o vento, as nuvens, tudo mais E o dragão dormiu de novo Mas, Pandiga, por que o dragão dormiu de novo? Olhem, crianças, é porque o Tigui conseguiu vencer o dragão Vencer o dragão? Mas eu nem vi o tal dragão Viva! Ei, o Tigui venceu o dragão! Quem? Eu? Verdade? É, na verdade sim Ei, domador de dragões, vamos pra casa Ô Kino, vem brincar com a gente amanhã Eu conheço um jogo bem legal Nós podemos brincar juntos Aham De dragão! Não! Tudo menos o dragão! Pra que isso, Léo? Eu não me assustei nem um pouquinho, sabia? Agora eu vou te mostrar o que é pegar um dragão Dentro de cada um de nós, dorme um dragão E somente nós é que podemos vencê-lo